Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que eu aprendi direitinho, tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Levo o movimento para as ticas, vamos bailar A vinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando mais Olha menina, tudo assim zibindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraíno, contraíno, vai contraíno, contraíno Vai, 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 vai E que griten os que estão presentes Hoje vai bailar ser presidente Estei tão pegado que nó salgo de tu mente Queren apagarme, y yo tô no tengo fuente É, pra bailar me existe pena Este funk quisiera candela De aqui nadie va pra fora Estou lo bailando en la favela esquerda e direto pra baixo, pra baixo esquerda e direto campeão é o flota envolvente que mexe com a mente quem está presente? as novinhas vals e aliente fica louco nesse jogo pra gente ópalo, vai assim pra ela ópalo, vai assim pra ela vai treino bom bom deim, 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 deim para soja . . . So we're happy, we're happy.